Poderoso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia vêm à festa exaltar Poderoso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia vêm à festa exaltar Começa a dança da guerra no templo da demoração Guerreiros de cara pintada Invocam o deus do trovão E surge um moro no pichaba Vibrando o céu mais um pé Reune você dos acara No rito de luta e de fé Canta ao redor da fogueira No meio da aldeia o plan canibal Sua história cominda na celebração de um ritual Ô Maru H.E.O De suas tábuas veio o grito da nação Vem à festa exaltar Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia vêm à festa exaltar Começa a dança da guerra no templo da demoração Guerreiros de cara pintada Guerreiros de cara pintada Invocam o deus do trovão Guerreiros de cara pintada Invocam o deus do trovão Canta ao redor da fogueira Canta ao redor da fogueira No meio da aldeia o plan canibal Sua história cominda na celebração de um ritual Ô Maru H.E.O De suas tábuas veio o grito da nação Vavô na mato, choro nos rios Ventos na relva sobre a devastação Ô Maru H.E.O O bravo líder fez o branco refletir Que nessas terras a natureza Da Amazônia não se pode destruir Ô Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia vêm à festa exaltar Poderoso Maru H.E.O Misterioso Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia vêm à festa exaltar Poderoso Maru H.E.O Misterioso 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 Maru H.E.O Todos os povos da Amazônia vêm à festa exaltar Poderoso mar o H.E.O, misterioso mar o H.E.O, todos os povos da Amazônia vêm até sair do altar